Pra você, tu saiu do campo, do salão, curtinho, rápido, e foi pro campo, pequeno, não tão forte, né, pra aqui ir, pra chutar a bola, pra virar jogo, teve muita dificuldade? Fernando, assim, a primeira vez que eu fui pro campo, o Vasco foi em 89, tá tudo vendo? Eu tinha 9 anos, eu subi, eu cheguei no Vasco em 83, com 6, pro futsal, e aí em 89 a gente nunca tinha jogado campo, eu só tinha jogado futsal, futebol de salão no Vasco, e aí o Rio de Janeiro precisava de um representante lá no Japão, uma competição, e aí pegou a galera do futsal, aí foi eu, Felipe, aí nós fomos representando o Rio de Janeiro, foi a primeira vez que eu joguei campo. Pra jogar campo? Pra jogar campo. Com o treinador do campo, que também é... Seu Delson. Seu Delson. Seu Delson. E aí quando eu voltei, o Seu Delson já falou, mas vocês tão malucos, pode botar aí pro campo. E Felipe, aí a gente começou de 89, o Felipe ainda ficou mais, depois eu fiquei de 89 a 91, campo e salão, nessa loucura aí, 89 a 91. O Felipe depois ainda jogou mais. E aí essa transição pro campo, pra mim, no começo foi bem diferente, né? Porque companheiros tudo pertinho, né? No salão, olha, ele já tá do lado ali, tu dribla, já chuta, aí tu driblava assim, caralho, né? Tem uns patos, tem uns 50 metros pra chegar. É melhor eu tocar ali, correr aqui, pra pegar lá na frente. É, só que assim, como a diferença técnica era grande dos assim, aí tu vai, quando tu tá se dando bem, tu vai gostando, né? É, vai driblou todo mundo. Não sente dificuldade, não tu vai. Imagino você, Felipe, o Felipe lateral, você pode. O Felipe conta a história e fala assim, e aí, mas o que a gente vai fazer? Aí, já sei, então vamos fazer o seguinte, tu vai no meio e deixa eu ir na lateral, porque se for nós dois no meio, tu vai ter que ficar no balde. Porque é verdade, porra, então vai pra lateral. É a cara deles, amor, ele falava, rapaz, a diferença do Sérgio. Essa é melhor. É que o Sérgio vai assim. Eu demoro um pouquinho mais, mas o Sérgio vai assim. Vai assim. Eu vou assim, ó. Não, e ele não tá mentindo. Ele não tá mentindo. Mas é isso aí, a adaptação foi assim, gostoso, porque tinha algumas diferenças que, assim, aí tu vai percebendo que tu tem que mudar, né? E já dá um drible curto com um tapa, porque tem campo pra tu correr, tu vai se adaptando. Mas tu vai levando no altar e vai te dando prazer. Se tivesse mais dificuldades, assim, eu acho que foi fluindo, fluindo. Aí tu começa a pegar a seleção de base, calabou. Quando foi a primeira? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.